Gente, é a primeira vez que eu vou lá no aeroporto de Palmas e eu estou ansiosa. Até parece que é eu que vou andar de avião, né? Oi, oi pessoal, tudo bem? Nossa, tô parecendo uma doida aqui falando com vocês, aqui tá cheio de gente. Vou mostrar agora, eu estou no aeroporto e eu estou aqui esperando o Edmilson. O Edmilson tá vindo de Brasília, já tem seis meses que ele tá lá. E eu quero mostrar um pouco aqui do aeroporto pra vocês, pra vocês verem que lindo que é aqui. Gente, é assim, uma coisa encantadora. E tem um cheiro bom e as pessoas são diferentes, o local é todo grande, iluminado. E eu quero mostrar um pouco pra vocês. Gente, isso aqui é um capim dourado, tá? Todas essas peças aqui dentro é de capim dourado. Muito, muito lindo. Tudo muito chique. Olha aquele chapéu, gente. Aquele chapéu ficaria belo, mimim. Lá na minha roça. Olha essa bolsa. Nossa, mãe de Jesus Cristo, que é uma bolsa dessa? Muito lindo, muito lindo mesmo. Olha ali. Olha aqui que legal essa máquina. Eu sempre vi essa máquina na televisão e nos filmes. É uma máquina que você põe dinheiro nela e aí ela vai te dar um biscoito, um chocolate. Olha só. Nunca tinha visto isso na vida real, gente. Vocês acreditam? Pois é. Gente, a minha terra é a terra dos índios. Olha aqui pra vocês verem. Né? O índio aí. E eu quero mostrar aqui essas aeronaves, as miniaturas. O voo do Edmilson está previsto pra chegar uma hora, uma e meia por aí. Aqui é aonde eu vou tomar o meu cappuccino. Gente, pela primeira vez na vida eu vou tomar um cappuccino. Olha aqui o meu, como é que ele é. Sei que vocês estão acostumados. Aí. Isso é uma colher, tá? Acho que nem é uma colher. Vamos lá ver se é bom. É muito bom. Gente, o cheiro é uma delícia. Nossa. Muito, muito bom. Está aprovadíssimo. Amei o cappuccino. Gente, tem um gosto de chocolate, café. Não sei. É muito gostoso. Pessoal, e aqui é a parte externa. Né? É tudo muito lindo aqui. E eu vou mostrar ali porque só dá pra ver o avião daqui de fora. Quero mostrar aqui pra vocês como é lindo. E é daqui que a gente consegue ver os aviões. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Olha lá. Gente, é muita emoção. Meu Deus do céu. Eu não sei porquê, mas eu fico muito emocionada. E é muito lindo, gente. É muito grande o avião. Tem um pouco barulho aqui porque as turbinas ali do avião é um barulho muito forte. Muito forte e muito grande. Só eu já estou aqui no pontão de desembarque. E é aqui que o Edmisto vai chegar. E foi bem emocionante a hora que o avião chegou. É um barulho muito, muito forte. E é um barulho muito forte. E é um barulho muito forte. E é um barulho muito forte.